Bom, pessoal, então antes da gente entrar na questão dos grandes estúdios do cinema brasileiro, de começo a gente já tem a cinédia, eu quero falar de alguns pontos específicos aqui nessa parte da nossa história entre as décadas de 30 e 40, que é muito em cima de alguns personagens bastante importantes para o desenvolvimento técnico do cinema nacional e também das produções independentes bem-sucedidas. Se a gente for estudar a história do cinema como um todo, nós vamos encontrar que o primeiro filme falado da história do cinema, com som sincronizado, digamos assim, não falado, mas sonoro, talvez, com algumas palavras sincronizadas, é o cantor de jazz da Warner Brothers, que usava um sistema de som chamado Vitafon, que era um sistema desenvolvido pela própria Warner que sincronizava discos de Bakelite com a imagem da tela. Por isso que os diálogos eram escassos, era mais a música de fundo e tudo mais. Bom, em 1929 nós temos um personagem chamado Luiz de Barros, que era um cineasta que também vinha nessa onda meio autodidata, nessa onda meio de descobrir as possibilidades do cinema fazendo cinema. Não que não houvessem escolas de cinema, já existia, inclusive, nos anos 20, algumas escolas de cinema que prometiam ensinar a interpretação para o cinema e tudo mais, cotizavam produções, mas era uma coisa um pouco precária. Mas o Luiz de Barros, ele começa a trabalhar na tentativa de adaptar esse sistema Vitafon e desenvolver algo parecido aqui no Brasil. E ele consegue. Em 1929 ele faz um filme chamado Acabaram-se os Otários, que é um filme com um cômico muito famoso na época aqui em São Paulo, nos teatros de São Paulo, chamado Genésio Arruda, e esse Genésio Arruda era uma espécie de Mazarop da época, inclusive vai influenciar o Mazarop, que começou também no rádio, não é? E ele faz esse filme Acabaram-se os Otários desenvolvendo uma técnica para a sonorização muito parecida com o Vitafon. E a história é muito simples, conta a história de uns caipiras que vêm do interior e começam a perambular pela cidade de São Paulo e acabam caindo em golpes de gente mais esperta, quer dizer, cria aquele estigma do caipira muito ingênuo, muito simplório e tudo mais, né? Algo que vai entrar para o folclore nacional. E o Luiz de Barros, ele entende que o musical, isso vai ficar claro também com o Adhemar Gonzaga na Sinédia, entende que esses filmes musicais, esses filmes cantantes, como eram chamados na época, eles são mais práticos de serem realizados. Porque não necessita de um grande aparato técnico, não necessita de um grande trabalho para sincronizar o áudio, porque já que são pequenas esquetes cômicas recheadas de números musicais, é muito mais fácil, você usa um play, já se usava um playback na época para não precisar de uma orquestra, não precisava despender de grande quantia de dinheiro do orçamento para pagar uma orquestra, para sonorizar ao vivo e tudo. Então, quer dizer, o cinema sonoro brasileiro já dá o tom de como vai ser a produção nacional comercial a partir desses filmes que trazem muito mais músicas do que diálogos ou do que situações dramáticas e tudo mais. Tanto é que depois de Acabaram-se os Otários, vem Fazendo Fitas, vem Alô, Alô, Carnaval e tudo mais, são filmes que investem pesado na música, na música carnavalesca, nos cantores de rádio da época. Também, na virada dos anos 20 para os anos 30, vem de fora um gênero cinematográfico que vai se popularizar aqui em São Paulo principalmente, que são os filmes de exploração, são os exploitation. Se a gente for na história do cinema como um todo, principalmente no cinema americano, nós temos aqueles filmes que eram considerados filmes escandalosos, mas que eram feitos para ser filmes educativos, educativos entre mil aspas, porque, na verdade, eram filmes que tratavam de temas tabus, como sexo, drogas, bebidas, farras, depravação e tudo mais. E eram filmes que eram, num primeiro momento, realizados para conscientizar o espectador dos problemas do álcool, da falta de moral na devassidão, mas acabavam fazendo sucesso porque levavam para a tela algumas coisas que eram completamente reprimidas no dia a dia dos espectadores. Então era quase como um fetiche, né? O espectador era quase que um voyeur que tinha a oportunidade de ver aquilo que ele tinha reprimido dentro de si. E esse gênero chega aqui no Brasil, claro. O exemplo disso é um filme realizado aqui em São Paulo, chamado Morfina. Tem um outro que chama Depravação, que eram filmes para senhores. Era essa a classificação. Então eram filmes que eram feitos para serem vistos por homens, que mostravam mulheres em trajes menores, pessoas usando drogas, abusando de bebidas, mostrava a devassidão dessas casas de baixo meretrício. Infelizmente, desses filmes só sobraram algumas fotografias, mas é um gênero que nesse período de transição do cinema brasileiro, quando ele começa a se estabelecer, é um gênero bastante preponderante para a gente abordar nessa linha cronológica da nossa história cinematográfica. Finalmente, antes de entrar nos estúdios, eu queria falar para vocês um pouco do primeiro grande estrondo de bilheteria, digamos assim, do cinema brasileiro, que é o filme O Ébrio, de Gilda Abreu. Gilda de Abreu, que era casada com o músico Vicente Celestino, e é o ator do filme O Ébrio, e que compôs a música O Ébrio, aquela música que até hoje é conhecida, legada pela nossa história, pelos nossos avós. É um grande sucesso. O Vicente Celestino, uma das grandes vozes do rádio naquela época. O Ébrio já havia sido encenada nos palcos, e aí, em 1946, ela é adaptada para o cinema. Com grande sucesso. Quer dizer, disse, fazendo um cálculo estimado do público da época, estima-se que cerca de 8 milhões de pessoas viram esse filme na ocasião da estreia, na época de sua estreia. Desbancou o filme e o vento levou aqui no Brasil. Tamanho foi o sucesso. O Ébrio foi restaurado em 1996, e hoje circula uma cópia muito boa. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a era dos estúdios, a era em que o cinema brasileiro começa a investir na produção em larga escala e em estúdio, procurando um apuro técnico e uma estrutura de produção um pouco mais apurada, digamos assim. Bom, o Adhemar Gonzaga, como eu falei, ele já era um jornalista envolvido com o cinema brasileiro, fundador da revista Cinearte. Ocorre que ele resolveu dar um passo à frente e um passo ambicioso para a época. Em 1929, ele começa a importar equipamento dos Estados Unidos para montar a Cinédia, o primeiro grande estúdio da história do cinema brasileiro. E ele começa a investir, num primeiro momento, filmes de drama e alguns filmes que tentam trazer um conteúdo um pouco mais profundo para as histórias rodadas no Brasil. Mas os primeiros filmes da Cinédia, exatamente por serem mais sérios, por procurarem um tom mais artístico, um tom mais elaborado, não fizeram muito sucesso de público. Eu tinha falado para vocês anteriormente que uma saída técnica muito interessante para esses realizadores no cinema falado, porque até aí, então, o cinema já precisava ser, de fato, sonoro para poder ter um diálogo, literalmente, com o público. Quer dizer, o ciclo do cinema mudo já tinha ficado para trás praticamente todo mundo. Como eu falei para vocês, a saída era fazer filmes musicais, porque exigia menos tecnologia para ser feito. Recheava-se, então, um filme de pequenas historinhas cômicas entre um número musical e outro. E a grande estrela do filme, de fato, era um aglomerado de números musicais, dos mais variados. Então, Adhemar Gonzaga resolve investir com a Cinédia nesses filmes, trazendo do rádio e trazendo do teatro de revista esses cantores e essas cantoras para filmarem na Cinédia. Começam a aparecer as comédias, como eu falei, Alô, Alô, Brasil, Alô, Alô, Carnaval. Ele traz a Carmen Miranda, a primeira aparição cinematográfica da Carmen Miranda é na Cinédia, no filme Alô, Alô, Brasil, cantando o que é que a baiana tem com o Bando da Lua. Depois a Carmen Miranda vai ser convidada para ser a grande representante da cultura brasileira no cinema americano, mais adiante ali na época da política da boa vizinhança. O Adhemar Gonzaga, na verdade, não só ele queria fazer da Cinédia uma produtora de filmes comercialmente viáveis, mas também de uma produtora, quer dizer, de um espaço que pudesse discutir o cinema como arte. Porque ele já havia não só fundado a revista, como eu falei, mas ele também era o fundador do Chaplin Club, que era o primeiro cineclube, vamos dizer assim, da história do cinema brasileiro. Mas a Cinédia acabou ficando mesmo nesse nicho dos filmes musicais de carnaval. Isso acabou virando uma espécie de movimento sólido. O brasileiro passou a consumir musicais de carnaval de uma maneira alucinante. Quer dizer, os filmes eram lançados ali no final do ano ou no começo do ano seguinte para lançar as modinhas de carnaval, para as pessoas poderem aprender essas modinhas de carnaval, para poder cantar nos desfiles que vinham ali logo em seguida, em fevereiro, março. Mas a produtora, o estúdio que sedimentou a chanchada, quer dizer, a chanchada musical de carnaval no Brasil foi a Atlântida Cinematográfica, que era de propriedade de um homem chamado Severiano Ribeiro Júnior, dono de uma cadeia de cinemas. Portanto, ele já tinha como, inclusive, colocar os filmes que ele produziria no mercado. Então, ele funda a Atlântida Cinematográfica em meados dos anos 40 e começa a produzir filmes musicais de carnaval numa escala realmente industrial, lançando, inclusive, alguns nomes importantes. Mas a Atlântida, ela vai reinventar esse gênero, o musical carnavalesco. E eu falei para vocês chanchada. Chanchada era como os críticos, os detratores do cinema popular da época, que eles chamavam de populares, chamavam esses filmes. Chanchada vem de chancho, né? Chanchada, que é chancho, uma porcaria. É um termo espanhol para dizer que o filme era uma porcaria porque não investia em nenhum conteúdo propriamente dito. Era só uma série de pessoas cantando e dançando e uma série de cômicos contando um monte de piadinha entre o número musical e outro. Por que a Atlântida é tão importante para a reinvenção desse gênero? Porque em 1949, sob direção de Watson Macedo, que é o grande diretor dos musicais carnavalescos a partir dos anos 40, juntamente com Anselmo Duarte, que vai ser o primeiro galã, talvez, da história do cinema brasileiro, não existia essa noção de um galã, figura de um astro, tipicamente brasileiro no cinema. Então, Anselmo Duarte vai fazer esse papel. Anselmo Duarte, nascido em Salto, na cidade de Salto, em São Paulo, vai migrar para o Rio de Janeiro depois e lá ele vai fazer a grande carreira dele como galã na Atlântida. Eles escrevem, ele junto com Watson Macedo, escrevem uma chanchada de carnaval chamado Carnaval no Fogo. Influenciado pela presença de um diretor que veio ao Brasil e filmou na Atlântida, um diretor italiano chamado Ricardo Freda, que era especialista em lutas, em cenas de ação. Então, ele faz, em 1948, na Atlântida, um filme chamado Caçula do Barulho, um filme de ação. E o Anselmo Duarte, junto com Watson Macedo, fala, a gente pode trazer isso, esse elemento de aventura, para os musicais do Carnaval. E Carnaval no Fogo é exatamente isso. É uma história de aventura, uma história ágil, entrecortada por números musicais, mas que começam a fazer sentido dentro de um enredo. Em seguida, eles fazem também o Watson Macedo dirigindo e o Anselmo Duarte estrelando. Aviso aos Navegantes, também é outra chanchada de 1950, que coloca aí o elemento da aventura, que muda um pouco essa tendência de ficar só no repisado musical. E a Atlântida vai revelar para o mundo do cinema figuras como Eliana Macedo, como Adelaide Quioso, que era acordeonista e também estrelado esses filmes. Silfarni, que depois vai ser também o galã, que vai substituir o Anselmo Duarte na Atlântida. Quando o Anselmo vem para São Paulo, para a Vera Cruz, ele fica no lugar do Anselmo como o galã dos filmes de aventura e musicais carnavalesco. E, sobretudo, a dupla de cômicos Oscarito e Grande Otelo. O Oscarito, que já era famoso dos palcos do teatro de revista. O Grande Otelo era famoso pelas suas atuações no circo. Inclusive, chegou a ser assistente de direção do Orson Welles aqui no Brasil. Quando o Orson veio fazer Tudo Verdade, apresentou o Rio de Janeiro para ele. E essa dupla de cômicos é, de fato, talvez uma das mais importantes desse período do cinema, que vai, inclusive, depois influenciar outras duplas de cômicos e outros cômicos. O Oscarito é uma figura que tem influência até em Renato Aragão. Ou seja, até nos dias de hoje nós temos a presença forte dessas figuras da Atlântida. A chanchada de carnaval, os filmes carnavalescos, começam a perder fôlego no final dos anos 50. Até porque o gênero em si começa a esgotar um pouco. Quer dizer, o público começa a se desinteressar pela temática repetida e tudo mais. E lembrando que no final dos anos 50, a televisão era já uma realidade, grande parcela da população dessas grandes metrópoles. E a TV vai roubar uma parcela grande desse público do cinema. Isso não acontece só aqui no Brasil, não. nos Estados Unidos, acontece de uma maneira também bastante significativa. Então, quer dizer, as chanchadas começam a perder fôlego. O espectador, talvez as pessoas já não são mais tão ingênuas como nesse período de ouro das chanchadas na virada dos 40 para os 50. Basta dizer que aqui no Brasil a gente começa a passar por um processo político e social bastante nebuloso que vai culminar depois no golpe de 64 e tudo mais. Então já parece não existir um lugar para essa ingenuidade que a chanchada procurava explorar, quer dizer, procurava entreter. E a Atlântida vai decretar o seu fim em 1962. Já fazia mais comédias do que chanchadas, propriamente dito. Já eram comédias com Zé Trindade, com a própria Dersi Gonçalves, que trabalhava mais com a Herbert Richards, que é uma espécie de seguidora da Atlântida ao longo dos anos 50. E eu recomendo muito que se interessa vocês conhecerem mais sobre a Atlântida cinematográfica, há um documentário dirigido por Carlos Manga, foi um diretor importante da TV brasileira, mas que começou na Atlântida, chamado Assim Era a Atlântida. É um documentário de 1973 que ele fez com trechos dos 27 filmes restantes, dentre todos que a Atlântida produziu, mas muitos se perderam porque a Atlântida passou por um incêndio e depois por uma inundação. Com esses 27 filmes que sobraram, o Carlos Manga faz um tributo a todo esse período de formação do cinema comercial brasileiro. Então vale muito a pena conferir esse filme Assim Era a Atlântida. Até já!